Posso ouvir o vento passar Assistir a onda bater Mas o estrago que faz A vida é curta pra ver E eu pensei E quando eu morrer Vou acordar para o vento E para o tempo parar Um século que Três vidas e mais Um passo para trás E como será Vou pensar Como pode alguém sonhar O que é impossível saber Não te dizer o que eu penso Já é pensar em dizer Isso eu vi O vento é mais Não sei mais Sinto que é como sonhar E o esforço pra lembrar É a vontade de esquecer E isso por quê? Diz mais Uh, se a gente já não sabe mais Viro no outro, meu bem O que resta é chorar E talvez E talvez Se tem que durar Vem, se a gente já não sabe mais Vem, se a gente já não sabe mais São parte de nós São parte de nós Só de contas Só de contas Vem, se a gente já não sabe mais Vem, se a gente já não sabe mais